Então, agora, eu vou decorar esse molde aqui. Vamos lá fazer igual a gente fez na caixinha menor. Eu vou ajustar aqui, pras duas ficarem na mesma direção. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou pegar esse molde dessa madeirinha aqui, ó, que eu fiz. E vou colocar aqui por cima. Ah, primeiro, eu vou aumentar o molde, né? Vamos aumentar ele do tamanho que ele vai caber aqui na folha. Pra gente já decorar ele com o tamanho certo. Então, olha só. Aqui, ele não cabe na folha. Se eu virar, ele também não cabe. Então, a gente precisa diminuir um pouquinho. Vou diminuir aqui, ó. Tá quase. Sempre seleciona tudo. Olha lá. Agora, já coube. Eu diminui todas as marcações, né? Com a marca de registro no mínimo. E ele cabe desse tamanho aqui. Olha só como ele já ficou diferente da outra caixinha aqui, ó. Ó. Bem maior. Quase uma caixinha é o tamanho da metade, ó. Ficou bem maior mesmo. Então, se você quiser aumentar as suas caixinhas, é assim que eu faço, tá? E...